o salve salve rapaziada beleza tudo bem com vocês mas é não trazendo mais um vídeo para o canal né e hoje meu querido vou estar mostrando para vocês em personal que a porto da india postou ontem é aliás acho que tem até no tropa fifari r tem no carimania também se eu não me engano mas é bom primeiramente perdeu a minha cara de sono porque tomar o domínio troco lá para vocês que ontem eu fui dormir três horas da manhã termina lá e virar uma e meia da manhã é muita gente tá sendo banido injustamente certo a gente tá correndo atrás de todas as formas eu fiquei dois dias sem postar vídeo sobre esse assunto mas a gente tá correndo atrás tá correndo atrás a gente tá fazendo eu tô até montando um grupo no telegram já comenta se vocês apoia esse grupo montando um grupo no do telegram colocar todos os youtubers que eu conheço e juntar todo mundo toda a comunidade do free fire digamos é quem tá vindo pelo meu canal quem tá vindo pelo canal do jc quem tá vindo pelo red global quem tá vindo pelo deluso enfim toda galera para a gente conseguir juntar um número máximo de pessoas e flotar nas redes sociais da garena flotar é até nos sites em que a garena participa no instagram enfim rapaziada só que para isso acontecer a gente fazer diferença tem que ser toda toda a comunidade porque se for é 100 200 pessoas é capaz da garena nem vem entendeu então tem que ser uma comunidade toda pelo menos eu quero ver se eu consigo juntar pelo menos 1500 pessoas nesse grupo mas a gente consegue até mais porque deu os vídeos aí sem ver que os vídeos é as pessoas comentam então não custa comentar no lá também após a bora as boas interagir mesmo que você não tenha levado ban talvez o seu amigo levou talvez outra pessoa que você conhece levou até mesmo que você não conhece mano a gente tem que lutar pelas causas que não são da gente também vamos lutar por quem tomou perdeu a conta assim como eu eu não perdi a minha conta eu tô ajudando quem eu tentando ajudar na verdade porque não depende só de nós ontem ontem o gb apareceu na minha live acho que alguns de vocês estavam presentes na live ele falou dex me chama da dm do seu instagram pra gente trocar uma idéia beleza eu chamei ele tal aí marquei no histórico pra ele ver o meu que eu tinha que tinha chamado ele mas ele não no até então ele não me respondeu não rapaziada então se ele me responder eu vou trazer no dia pra vocês mas por enquanto ele não me respondeu mas é a gente tem que correr atrás rapaziada porque aqui tá dizendo que as contas é permanentemente que eu vou mostrar pra vocês o que é rapaziada aqui aqui tá dizendo que ó a notícia da notícia dos bons aqui tá dizendo setecentos e quatro mil quatrocentos e quarenta e seis contas foram banidas no free fire então humano é e eu não sei a data mas se eu não me engano o rapaziada não tava falando da minha live que foi só essa semana mano foi só essa semana é claro que esse aqui né é meio global mas foi só essa semana todas as contas aqui banidas todo dia esse número cresce tá ligado tem muita gente tá falando assim a dex mas eu uso screen shift root o free fire também da índia e eu não tomei ban mas rapaziada vocês tem que entender que é um robozinho que tá distribuindo esses bons não é uma pessoa pessoa física então o que acontece esse robozinho vamos dizer lá que eles que ele monta os grupos de usuários e todos os dias eles ele dá banho em certos grupos por exemplo a hoje eu vou dar banho sim por 10 mil amanhã 10 mil amanhã 10 pode ser que você não esteja na lista dos 10 mil de hoje mas amanhã pode ser que você acorde com o bom dia né rapaziada e mano é o que tá falando pra vocês a fazer vamos ler aqui ó é o ele colocaram aqui os motivos que foram que pras contas foram banidos aqui é o primeiro deles aqui rapaziada ó ó jogadores aqui estão algumas das ações pelas qual se pode ser banido primeiro usando o cliente de jogo modificado ou não autorizado usando ferramenta 2 aqui usando ferramentas não autorizadas que interagem com o cliente de jogo free fire é o 3 usando usando programas não oficiais para fornecer uma vantagem a jogabilidade é o jogo 4 modificando arquivos de modelos para obter vantagens injustas o 5 é utilizando falhas ou bugs para explorar a experiência de jogo vocês é ser relatado por vários jogadores e detectado para jogar jogabilidade anormal simultaneamente rapaziada isso aqui é uma coisa importante que ontem eu tava na live e o bazooka apareceu na minha live rapaziada o bazooka todo mundo conhece tal né toda aquela parada do hack o cara é brabão mesmo após ela apesar que é que mexe com o hacks parado mas o cara é brabão tá ligado de qualquer forma o cara é brabão ele mandou mensagem na dex não sei o que é mano ele falou que se a nome se não me engano não lembro muito bem se tiver que se tiver errado me corrijam porque muitos de vocês estavam lá na live de ontem ele falou se index é 50 com eu não me engano se é 50 denúncias 50 denúncias 24 horas agora a partir disso você já tá tomando ban 50 denúncias 24 horas então se você é um cara que joga por exemplo 7 horas 8 horas por dia tem muito cara que assim às vezes até mais antigamente jogava 12 horas por dia quando é focado em campeonato hoje em dia não vão quase nada né mas antigamente era focadão eu jogava 12 horas por dia praticamente e mano quem joga por exemplo se você joga 6 7 horas por dia no mínimo é e você lá é tá dando muito capa mano como você vai dar mano apesar que emulador já que sofre muito isso porque emulador você mata um cara o tipo mobile o cara vai te denunciar tá ligado esse cara não importa se você é meu capa não ele vai te denunciar dizendo que você usa rede de aqui e outro inclusive a gente já vai falar sobre essa parada agora o sete aqui é ignorando o sistema anti-hack free fire e através de transferência de dados local ilícita agora outra aqui também esperamos lembrar a todos os sobreviventes para não se unirem a hackers a batalha contra os hacks é uma missão e continua para nós para uma melhor experiência de jogo para todos é mais uma vez lembramos aos jogadores para não usarem nenhum nenhum hacks equipe de cooperação de hack não sei o que é aqui eles estão citando só que os motivam por outra passa e não sei o que isso aí é meio que uma máscara para ligar a rapaz você sabe muito bem que os hacks e tal estão no jogo tão mas diminuíram muito diminuiu muito a questão dos hacks rapaz ali nós sabemos disso né mas aí eles acham que vão falar que eles baniram a conta justamente não ninguém vai falar isso ninguém vai falar isso ninguém vai falar isso e aquela coisa e sobre o reddit rapaz é uma parada assim tropa quando eu nunca concordei com isso e sabe que eu nunca concordei com isso essa parada de reddit nunca concordei porque assim a gente não é a gente já é discriminado né emulador já é discriminado a gente não tem mérito nenhum e nada a não ser os influenciadores só porque eles são famosos e tal eles têm uma influência total né na organização enfim mas a gente eu e você a gente não tem influência em nada aqui cara não tem respeito algum com a garena entendeu a garena se se não fosse os influenciadores dela emuladores eu acho que provavelmente já teria já teria tirado o cenário emulador do jogo tanto é que agora vem essa separação de mobile e emulador essa parada de separar mobile e emulador se se eu não tô dizendo que vai mas se for muito difícil para emulador achar partida é porque assim eu acho que mesmo que a gente partida vai achar muito bote na partida vai ter muito bote vai perder um pouco da graça de vocês você jogar ranqueada né e aí mano eu acho que tipo assim o que vai acabar a parte do emulador pelo menos acabar falindo e se falei a parte do emulador rapaziada eu não tô nem vendo eu vou usar aqui mesmo eu vou ferrar com tudo eu falei para os caras na live eu já tá se vai fazer isso e outros outros youtube que não gostar o nome agora por razão mas a gente vai mano a gente vai ferrar com tudo eu não tô nem vendo eu vou postar hack no meu canal para os caras tudo usava fazer live de hack mano eu vou esbagaçar tudo tá ligado eu tô puto mesmo e é isso então rapaziada eu acho assim é tipo assim esse jogo mano ele já foi chegou uma chegou teve uma época desse jogo que manos era era top cara é o temulador para mobile a gente era discriminado era mais menos do que é hoje porém agora tem regedite tem é que é recuo alguma coisa assim não sei a inlock não sei o que eu sei que tem várias paradas de mira auxílio de mira não sei o que blá 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 mano tá ligado rapaziada porque mano pra que essas paradas mano emulador já é roubado cara já é roubado o cara que joga no emulador dependendo do claro que tem mobile bate de 35 emulador mas mano emulador é muito mais fácil você tá aqui no teclado tá ligado pô você não precisa nem olhar para a tela para você pô o teclado para você tá ligado já era eu acostumei com tudo aqui ó pô o mouse mano é só arrastar o mouse para dar capa parceiro pô porque pra que pra quem regedite pra que essa parada de capa pra que mano tá ligado não tem porquê mano lança a parada aí rapaziada querendo ou não é só vai ferrar com o mouse emulador só vai ferrar com cenário emulador já tá ruim agora esses parados lançando aí a galera nunca que vai dar um atendimento para nós mesmo a equipe a galera já é uma miséria já é entendeu vamos falar a verdade a empresa já é né você dá nome porque o youtube pode bloquear meu vídeo mas enfim mano vamos tentar se ajudar vou fazer o vídeo fazer o grupo se vocês apoiar comenta muito nesse vídeo vocês quer que a gente faça esse grupo no telegram tá já entrei em contato com os caras já todo todo meio que organizando mas precisamos de vocês comenta aí se vocês quer o grupo do telegram se vocês quer que a gente faça isso não todo mundo entrar no grupo a gente vai se unir marcar uma data pra gente invadir é todas as redes sociais da garena e rodar rodar muito rodar muito pra eles dar uma atenção pra nós e saber o motivo dessas contas serem banidas porque não é possível eu conheci cara que estava usando o samsung e levou banco é muita gente estava usando o free file da play store mesmo com o natural o cofre natural lá que ele é extremer da cofre mano ele tomou bom usando a play store usando a play store rapaziada ele não usava hack ele usava regedit ele não usava nada ele não usava nem squeeze shift ele não não fazia nem rute nem um lado manda ele só baixou emulador e estava jogando assim como outros ele tomou bando que pare cara ele tomou bom vivo em live então mano vamos vamos se unir rapaziada que esse eu sozinho tá correndo atrás se o jc sozinho isso de luz sozinho ninguém vai conseguir nada mas se a gente se unir a comunidade toda do fire nós vamos conseguir porque mano um a gente pode ser fraco uma pessoa só mas mano a comunidade toda a gente é muito mais forte do que muita gente imagina então beleza rapaziada esse é o vídeo tá só um apelo pra vocês pra gente se unir para a gente correr atrás que mano é complicado rapaziada beleza tamo junto é nóis fica até o próximo vídeo à noite tem live às sete e meia da noite eu espero vocês fechou é nóis